Olá! Começa agora mais um Jornada no Divã. Esse pra ser um Jornada no Divã é um pouco mais sério, tá? Então, sem brincadeira, começa agora o Jornada no Divã. O Jornada no Divã de hoje é pra falar que o pó de uísque, é o podcast que a gente tinha aqui no canal, acabou. Acabou assim, tá em pausa, tá? Algumas coisas aconteceram nos bastidores pra que isso chegasse ao fim. Nem todas eu vou compartilhar com vocês. Mas a principal delas eu posso compartilhar porque todo mundo tem acesso. Que é a dificuldade de trazer convidados pra cá. Então, é muito difícil você conseguir trazer convidados pro uísque. Porque é um formato em que ou a pessoa gosta de uísque ou ela não gosta. Então, se ela não gosta de uísque, ela não vem. Mesmo que ela ache legal, que ela vá com a minha cara e tudo, não interessa. Ela não vem. Assim, se a gente tivesse milhões de visualizações, qualquer um viria. Ah, eu odeio uísque! Mas não é o caso. Então, as pessoas que vieram, elas vieram muito porque elas gostam de uísque. Ou então, porque por alguma razão foram com a minha cara, assim. Não sei explicar o porquê. Eu sou muito feliz e grato com todas as pessoas que eu conheci. Foi uma viagem, assim, né? Muito louca, assim. Conheci pessoas que eu jamais achei que fosse conhecer na vida. Eu jamais acharia que eu estaria no mesmo recinto das pessoas. Quanto menos conversar com essas pessoas. Então, pessoas incríveis, assim, todas elas que passaram aqui. Desde as mais anônimas até as mais famosas. Famosas. Até as mais famosas. Mas, assim, o projeto não vingou, assim. Não deu tração, sabe? E quem fazia tudo nos bastidores era eu. Então, assim, isso estava me deixando muito mal de saúde. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Imagina eu mandar uma mensagem para alguém muito famoso. Alguém que eu admire o trabalho ou qualquer coisa do tipo. Aí essa pessoa vai e fala que vai responder. Pô, legal! A ansiedade já está no pico. Porque eu já estou falando com uma pessoa que eu... Caraca, como é que eu estou falando com essa pessoa? Que loucura. Aí essa pessoa vai lá e remarca. Porque, né? Não deu pra vir. Aí... Ou então fica naquela ânsia do que eu vou falar. Como é que eu vou falar. Por que eu vou falar. Enfim. Porque dali me deixava muito angustiado até a hora da gravação. E aí achar a pessoa para conversar com a pessoa já era um terror. Conversar com a pessoa para agendar, fazer agenda para ela vir aqui no programa já era um outro terror. E aí às vezes ela desmarcava. Então vinha um terror parte 3, assim. Porque era a reagenda, né? Remarcar a situação. E não tinha muitas pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, a maioria dos artistas que moram aqui no Rio de Janeiro ou são atores da Globo. Globais, por assim dizer. Muito gigantes. Ou músicos também, muito gigantes. Coisa assim... Músicos consagrados, assim. Loucamente consagrados. E em São Paulo acho que tem um pouco mais de giro de pessoas, assim. Artistas classe média. Classe média que eu digo assim, reconhecimento e fama, tá? Pessoas mais... Aqui no Rio é muito... Ou você é um desconhecido e tal. Ou você é muito estourado. Então fica muito difícil o acesso das pessoas mesmo. E aí, cara, eu entrei numa onda, assim, também que eu fiquei muito preocupado porque eu queria lançar toda segunda-feira um pó de uísque. E aí depois eu me peguei e falei, cara, ninguém se importa que o pó de uísque lança ou não lança na segunda-feira. Era um compromisso que eu tinha dentro da minha própria cabeça comigo mesmo. Mas ninguém tinha aquela agenda ali como se fosse um programa de televisão, tá ligado? Tipo, dane-se. Então eu tava me forçando a sempre trazer alguém pra que eu tivesse toda semana indo ao ar o programa e tal. Enfim. Então por todas as dificuldades de logística, todas as dificuldades de conseguir pessoas que têm vontade de vir aqui. Por eu não ter estrutura de equipe pra ficar agendando pra mim, sabe qual é? Tipo, sou eu que faço tudo, assim. Então achei melhor terminar. E eu nem terminei, tipo assim, tinha uma agenda de dez pessoas pra vir. E aí eu cheguei e cancelei com todas. Ah, não! Tipo, não tinha ninguém mais pra vir. Não, mentira, tinha duas pessoas pra vir. E as duas eu vou fazer alguma coisa com elas. As duas pessoas. Com uma delas eu até devo gravar ainda em novembro. E com a outra eu vou sugerir pra gente fazer alguma coisa. E eu vou honrar esse carinho que elas tiveram de falar que iria vir aqui no pó de uísque e tudo mais. Então não vai ser uma coisa que eu não vou ter consideração. Eu vou ter muita consideração e vou fazer alguma coisa. Mas assim, o pó de uísque em si ainda era custoso porque tinha equipe. Cara, era caro pra cacete botar um episódio aqui no ar. Porque tinha equipe, entendeu? Aí tinha que pagar a diária da equipe. Aí tinha que pagar o editor. E era um programa de 20, 30 minutos. O material bruto era uma hora e meia. Então o custo de edição ia lá no alto. Cara, vocês não tem noção. Era caro pra cacete. Eu não vou falar o número aqui. Porque se eu falar esse número, você vai pegar quantos episódios tiveram. Foram uns 23, 24. E vou multiplicar. E aí vai todo mundo que vai ir pra trás. Fala, meu Deus, você gastou muito dinheiro. E eu não quero fazer isso. Mas, pô, era muito caro. Entendeu? Não dava. E, cara, não é triste não, mas assim, o mais curioso. Também não é curioso. Mas a coisa toda que eu tô falando se fez sentido. Porque quando eu tirei do ar, ninguém reclamou. Ninguém mandou a mensagem. Ai, que saudade do pó de uísque. Tipo, ninguém se importa, assim. Ninguém se importou. O que só validou que não fazia falta. Tiveram alguns episódios muito marcantes, que tiveram muitas visualizações. É só você ver aqui pra você ver quais foram. Mas, no geral, assim, sabe? Chegou uma hora que era uma coisa muito mais uma realização pessoal minha. Estar falando com aquelas pessoas incríveis. Do que eu estar produzindo um conteúdo maneiro pra vocês. Tipo, assim, chegou uma hora que era muito eu quase ficando doente. Pra eu realizar um desejo meu. Que era eu falando com aquela pessoa que eu jamais acharia que ela falaria comigo. Fala, caraca, essa pessoa vai falar comigo. Meu Deus, eu sou muito fã dessa pessoa. Caramba, isso é muito maneiro e tal. Mas, no final do dia, não era um bom programa pra vocês, assim, né? Quando eu digo vocês, eu sei que tem... Gente, por favor, não tô desmerecendo vocês. Mas o que eu tô querendo dizer é que não era um programa pro grande público. Não era um programa que tinha 200, 300 mil visualizações. Aquela coisa, aquele fervo. Batia um milhão de views. E as pessoas compartilhavam com os outros. Uma coisa super interessante. Não era isso. Eu não consegui criar esse tipo de programa. Eu tava muito animado e emocionado de estar conversando com aquelas pessoas. E foi isso, assim. E acho que as pessoas também gostaram de vir aqui. Acho que todos... Sem exceção com todos eles, eu converso até hoje. Eu não converso de ser amigo, né? Tipo, também não exagera. Mas, assim, eu converso. Só que der, eu mando mensagens, a gente conversa e tal, assim. E acho que eles gostaram da experiência. Gostaram de ter bebido os uísques que beberam. Acho que consegui acertar muito bem na indicação dos uísques. E fazer bons experimentos. E todo mundo se divertiu muito. Mas, de novo, é uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito... Eu me diverti, o entrevistado se divertiu, bebeu uísque que ele nunca tinha bebido na vida. Mas, de alguma forma, por alguma razão ou outra, isso não transpareceu como um programa de audiovisual, por assim dizer. Então, isso aqui é só pra documentar que o pó de uísque acabou. Óbvio que pode enviar segunda e terceira temporada. Se um diretor da GNT estiver vendo isso aí e falar Nossa, mas eu ia te entrar em contato pra gente poder fazer um pó de uísque lá na GNT. Óbvio que eu vou dizer que sim. E é engraçado que eu vi, culturalmente falando... Eu comecei o pó de uísque antes de ver esses programas no ar. Mas eu vi, culturalmente falando, assim, alguns programas que envolviam degustação, comida, bebida e conversa. Aí eu fiquei assim, ah, cara, pô, tô no lugar certo, né? Vai rolar, vai vingar. Não sei se vocês sabem, a minha referência sempre foi o Hot Ones, né? Aquele careca, branquelo careca, que fica conversando com artistas muito famosos de Hollywood. Ou estrelas do esporte e da música. E ele bota Hot Wings, né? Tipo, um frango a passarinho muito apimentado. É isso. Aqui no Brasil, o pessoal do Jovem Nerd já tentou fazer esse tipo de programa. Eles chegaram a fazer até com o Sr. K. E aí eu falei, ah, vou fazer com uísque. Ao invés de fazer comida apimentada, vou fazer com uísque. Aí eu vim na GNT, a Paola, fazendo esse tipo de programa também. Só que era com comida. Aí eu fiquei assim, pô, mano, é isso aí. Então eu tô no caminho certo, entendeu? Tipo, vamos fazer, vai ficar legal. Mas aí teve todos os problemas que eu já falei no início. E, cara, eu não sei se vocês sabem disso. Isso é uma coisa muito íntima da minha vida. Eu, inclusive, aos poucos que estiverem vendo isso aqui, se vocês puderem marcar, entrar em contato com ele, eu só sou o que eu sou por causa desse cara. É que é o Michel Melamed. Ele tinha um programa chamado Recorte Cultural na TV Cultura. Depois ele veio a ter um programa chamado Bipolar Show no Canal Brasil. Também fez filme e fez muitas peças de teatro. É um diretor também. Ih, ele é uma pessoa incrível. O Recorte Cultural, eu não vou conseguir explicar pra vocês o que que era. Se quiser botar no YouTube Recorte Cultural, tem vários episódios lá. Mas era basicamente um recorte cultural. Então ele gravava, sei lá, uma entrevista com um poeta, tá? Numa mesinha. Mas ele também tinha uma outra entrevista com um ator. De repente o Miguel Falabella andando no teatro de algum lugar. No Teatro João Caetano, sei lá onde é que eles estavam. Aí ia fazendo recorte. E era um recorte, assim, não necessariamente retilíneo. Não necessariamente coeso. A primeira pergunta que ele faz com a entrevista com um poeta, na verdade, foi a última pergunta que ele fez, sabe? Sim, uma coisa completamente fora da ordem. Mas era assim, vem um pedaço da entrevista com um poeta, depois vem um pedaço da entrevista de monólogo, sei lá. Então, assim, era uma coisa assim, você sempre tinha um recorte cultural. De coisas culturais, assim, de entrevista. Mas também de outros tipos de inserções. Às vezes vinha encartes, ou poemas, ou títulos. Só em tipografia. Só letra. Só pra você ler. Sabe? Tinha umas quebras, assim. E era uma edição bastante dinâmica, assim. Numa dessas, do recorte cultural, do Michel Melamed, eu revendo no YouTube, cara, eu sou muito fã dele. Se alguém conhecer Michel Melamed aí, tipo, não, nem me apresenta não, porque não vai dar certo. Eu vou acabar tendo uma crise de pânico. Mas ele tá fazendo, sabe o quê? Uma degustação muito parecida com a de uísque, com a Luana Piovani, a Letícia Sabatella, se eu não me engano. Tem mais uma outra pessoa que eu esqueci. Mas tem uma terceira pessoa. Deixa eu ver quem é essa pessoa. Cara, eu tentei, falhei miseravelmente. É uma terceira pessoa que tá ali. Eles tão fazendo degustação de água. Sou meio líder de água. Eu achei aquilo dali incrível, assim. Falei, cara, antes do Hot Ones existir, Michel Melamed já fazia algum tipo de degustação com pessoas famosas. Por um acaso era água. E eu não sei se aquilo dali tem um cunho realmente de interesse ou se tem algum cunho satírico, assim, sarcástico, irônico. Me parecia que estavam todos envolvidos ali, muito interessados e, sim, realmente explorando como as águas são diferentes. Mas eles emendavam em outros tipos de assuntos também. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava achando aquela cena, uma cena muito cômica, muito irônica. Não sei porquê. Talvez porque eu não tivesse nenhum sommelier de água de verdade presente. Mas eu achava uma coisa muito, muito, muito cômica. O que me fez rir de mim mesmo, quando eu tava fazendo pó de uísque. Eu rindo de, é, é isso. O Michel Melamed sempre tem as respostas. Qualquer dúvida que tenhamos é só ir ver recorte cultural que, em alguma forma, alguma pílula de conhecimento do futuro lá estava. É só a gente ir lá degustar esse conhecimento. Basicamente é isso. Então, pó de uísque não vai mais existir. Por enquanto, Michel Melamed, se um dia ver esse vídeo, espero que eu não esteja ao seu lado. Porque eu vou me sentir muito constrangido. Se você nunca ver esse vídeo, tudo bem também. É até melhor. E obrigado a todos que vieram. Eu não vou citar nomes porque vai ficar muito chato eu não falar um nome. Eu vou ter que citar 25 nomes aqui. Aí vai ficar muito chato uma determinada pessoa falar Por que eu fui o último a ser falado, a mencionado? Por que eu não fui o primeiro? Por que eu fui o quarto? Então, pra não causar esse tipo de constrangimento da minha parte, pra não ficar em maus lençóis, não vou falar nada. Só vou agradecer igualmente a todos que vieram. A todos que tiveram interesse e, poxa, disponibilizaram o seu tempo de vir aqui. Me dá essa força, um canal tão pequeno, nichado pra caramba. E agradeço do coração mesmo. Muito, muito obrigado. Gostei muito de conhecer todos vocês. E a vocês que estão vendo aqui, estou criando novos programas. Novos programas estão vindo. E eu não vou falar sobre eles agora. Mas é sério, não é papo furado, não. Que papo, o que você vai fazer na sua vida? Ah, novos projetos. Todo artista, subcelebridade, ex-BBB, coadjuvante da Malhação fala essas coisas, né? Mas é verdade, a gente realmente está com alguns quadros novos sendo roteirizados, por assim dizer. Tá bom? E eles vão entrar no ar ainda esse ano. A gente está em novembro. Acho que na última semana de novembro, primeira semana de dezembro, são dois novos programas, tá? Acho que um ou dois programas já vão ter ido ao ar, tá bom? Então fica comigo aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. E é isso. Curta, comente e compartilha. Que raiva! Por quê? Eu comi ovo mexido antes de começar a gravar, porque eu estava com muita fome. Aí pensei assim, cara, proteína, proteína da sustância, né? Saciedade. Aí eu comi ovo mexido com queijo minas e uma vitamina de banana. Estou com uma ruta engasgada aqui, eterno, eterno, que não vai embora. Bom, obrigado por ter assistido tudo aí. Curta, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Seja membro do YouTube. Vídeos para membros são antecipados, então você consegue ver os vídeos antes de todo mundo. Alguns vídeos exclusivos. Me segue nas outras redes sociais. Compartilhe com seus amigos. É isso. Tchau. Chega. Pelo amor de Deus. Chega.